Olha só, às vezes a gente olha para a nossa vida e não consegue entender o porquê de tanta dificuldade, não é mesmo? Mas toda dificuldade que nós vivemos na nossa caminhada, elas apontam para as bênçãos que nós iremos vencer. Presta atenção, o inimigo não estaria te atacando com tanta fúria se não houvesse algo de valor em você. O inimigo não estaria te atacando com tanta fúria se você não estivesse prestes a receber algo grande da parte de Deus. Então não desanima diante dessa dificuldade, mas fica firme esperando a tua bênção, porque não vai ter inimigo, não vai ter dificuldade que impeçam essa bênção de chegar até você. Você está cada vez mais perto e logo, logo vai dar o brado de vitória, porque agindo Deus, quem o impedirá? Se você crê nessa palavra, toma posse, confirma nos comentários.